Hoje eu quero mostrar pra vocês o meu enxerto de Dama da Noite vermelha e branca do Cavalo de Pitaya. Olha como eles estão lindos e maravilhosos. Aqui ainda tá com a fita, esse aqui eu coloquei palitinho, já tá cicatrizado, e esse aqui eu plantei tudo nos vasinhos. Então quando crescer vai ficar lindo, né? É tão bonito essa flor, muito linda, ó. Fica lindo e maravilhoso que depois ele abre assim, fica muito bonito. Espero que vocês gostem, um beijo a todos.